Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento Sujo Ana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos retornando ao nosso encontro semanal Agradecidos a Jesus Pelas dádivas que nos permitiu ao longo dessa semana Pelo socorro, pela atenção e carinho E pedimos a esse mestre amado que envolva mais uma vez O lar de cada um de vocês, a mente, o coração Para que nós tenhamos paz interior e desejo sincero no bem Estamos na companhia do Eduardo Araújo Muita paz a todos, amigos Vamos continuar o estudo do livro Homem Integral no capítulo 6 Que vai tratar da maturidade psicológica E hoje nós vamos falar no item observador, observação e observado Vamos ver o que a Joana nos coloca Eduardo Então vamos lá Joana de Anjos diz Os observadores, anteriormente, pareciam existir três posturas na situação de um observador A pessoa, o objeto e o ato Separados, a pessoa se abstraía do todo para observar O objeto se apresentava à distância, sob observação A atitude afastava o observador Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário Concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos E, de certo modo, isentando-o das responsabilidades As complexidades do destino, da sorte, do berço E outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito Ou do fracasso de cada um O homem se apresentava, então, dissociado da vida Afastado do universo Fora das ocorrências como um ser à parte dos fatos Há pouco e pouco, ele se deu conta De que a unidade se encontra presente no conjunto E que, por sua vez, se faz unitário Assim como a onda é o mar Embora o mar não seja a onda Permanecem em tal postura os critérios da individualidade pessoal Não obstante a sua integração no todo O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado Responsável pela observação A criatura já não se isola de harmonia geral Ou do coletivo, a fim de observar Sem que, por sua vez, não seja observada A observação faz parte da vida Que, de igual modo, depende do indivíduo observador Na interesa da unidade, todos os agentes que a constituem São portadores do mesmo grau de responsabilidade A benefício do conjunto Não há como transferir-se para outrem A tarefa que lhe diz respeito O excesso de esforço em um Enfraquece-o a favor Negativo da ociosidade de outro Que se debilita por falta de movimentação Tal compreensão do mecanismo existencial Deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem Que já não se compadece da própria fraqueza Porém busca fortalecer-se E tampouco se considera inferior em relação aos demais Por saber-se detentor de energias equivalentes O seu é o mesmo campo de luta No qual todos se encontram com idênticas responsabilidades Evitando marginalizar-se Se o faz Tem consciência que está conspirando contra o equilíbrio geral E que ficará a sós Desde que o todo se refará Mesmo sem ele Criando e assumindo nova forma Mergulhado na harmonia geral O homem deve contribuir conscientemente para mantê-la Observando-a e com ela se identificando Observado e em sintonia Diante do conjunto que também envolve o ato de observar Muito bom Então, demos aí esse tópico Miranda E aí, realmente como a Joana coloca A gente ia falar que você é Joana, tá vendo? Tá quase, né? Um dia, né? Por enquanto é só Jó Conforme Joana coloca É interessante isso, né? Porque nós, a todo momento, nós observamos as pessoas E aí Jesus sempre falava do não julgar, né? Porque a gente já observa julgando Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes esquecemos Que também estamos sendo observados Então, ao mesmo tempo que nós somos os observadores Somos observados E isso vale em tudo na vida Inclusive dentro da nossa própria casa Com os nossos filhos, né? Eu fico observando muito A maneira como o meu filho me observa Ele tem oito anos, né? Mas desde muito cedo Ele sempre fica muito atento Àquilo que eu estou fazendo Então, ao mesmo tempo que eu sou um observador dele Até por um dever de pai Preciso observá-lo Os comportamentos A forma de agir Ele também, por sua vez, me observa E muitas vezes destaca algumas coisas do meu comportamento Mas você não disse tal coisa Mas você não fez tal coisa Tentando mostrar a minha incoerência E é uma criança E se isso acontece com uma criança Imagina na vida Na vida de relação No nosso trabalho Como é que a gente se comporta No nosso ambiente profissional Na nossa casa espírita Então nós somos observadores Mas também observados É E tudo isso nós lembramos Daquela frase de Paulo Que nós estamos cercados Por uma nuvem de testemunhas Ainda tem os bastidores dos desencarnados Somos muito observados Não é? Mas tudo isso por quê? Por conta do ato de pensar O nosso pensamento Ele emite ondas vibratórias Que interage com outras E de alguma forma O casamento fluídico acontece Você pode estar no mesmo ambiente Com uma outra pessoa encarnada E você Partilhar os mesmos pendores Os mesmos objetivos Não falar nada com o outro Mas fica uma sintonia no ambiente Quando você vai falar de algo A pessoa se identifica Mas eu também de tal forma Aí você vai perceber O porquê daquela harmonia no ambiente Uma determinada sintonia Naquele propósito Quando é levado Ou então Uma sobrecarga De desequilíbrio Quando esses objetivos São ainda inferiores Porque a vibração Que nós vamos emitir Quando os nossos objetivos Não são no propósito do bem São vibrações muito assim Tumultuadas Vibrações que desequilibram facilmente Daí a nossa necessidade De observar o seguinte Que tudo que nós pensamos Tudo que nós sentimos Que nós agimos Nós projetamos Por fora Que vai interagir No ambiente E vamos refletir E vamos refletir E vamos refletir E vamos refletir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto